Neste domingo teve um protesto aqui em Pouso Alegre dos familiares de Dona Iracy Oliveira Penha, idosa de 68 anos, faleceu depois de ter sido atropelada por uma moto e quem pilotava a moto era um adolescente, ou seja, um rapaz sem carteira de habilitação acidente que aconteceu lá na quinta-feira, dia 30 de junho, que foi o acidente, na semana passada e Dona Iracy faleceu logo depois, no final de semana, no sábado último e ontem então foi a vez de fazer esse protesto com emoção das duas filhas e do neto de Dona Iracy As filhas de Dona Iracy, Tamara e Renata, não seguraram a emoção quando chegaram ao local onde a mãe foi atropelada no Focha em Pouso Alegre A aposentada Iracy Oliveira, de 68 anos, saiu para comprar ração em 30 de junho e atravessou uma faixa de pedestre da avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira Um carro parou, mas uma moto pilotada por um adolescente de 16 anos a atropelou Ela morreu dois dias depois por traumatismo crâniano Um protesto organizado pelas filhas de Dona Iracy, no último domingo pediu que medidas sejam adotadas para evitar que mais pessoas sejam vítimas do trânsito Porque a forma que ela se foi foi muito injusta, vários erros Então a gente está buscando por justiça, por ela mesmo Porque se fosse uma de nós, ela também estaria fazendo a mesma coisa Porque a gente precisa cuidar um do outro, em uma cidade boa, em harmonia É isso, respeitando as leis Se existe lei, é para ser cumprida Então para que correr, né? Num lugar onde tem comércio, tem pessoas, tem escolas Para que correr, gente? Em todo o trajeto, as pessoas pediam justiça e paz no trânsito Foi a primeira vez que a família de Iracy voltou ao local do acidente E não conteve a tristeza de ver o trecho Onde mesmo a faixa de pedestre não foi suficiente Para evitar que a aposentada fosse uma vítima fatal do trânsito Desde o acidente, eu não quis vir Mas hoje, por ela, estamos aqui lutando por melhorias Que mais pessoas não morram como minha mãe morreu Dessa forma tão cruel e trágica Eu não quero isso para ninguém No desenhos da dor, para ninguém que eu estou passando Então eu estou aqui por justiça por ela E eu vou até o final Gabriel Neto de Iracy pede que o que aconteceu com a avó Não fique apenas nas estatísticas Eu queria que as pessoas pelo menos soubessem Porque como a gente está fazendo aqui Eu não quero que ninguém sofra um acidente Como aconteceu com a minha avó Porque, tipo, eu já estou me sentindo muito mal Mas eu quero que, pelo menos com essa manifestação, melhore Aqui tenha sinalização, não só aqui Mas em todas as ruas Iracy era querida entre as pessoas do bairro E conhecida por ser uma mulher ativa e contente Era uma pessoa muito ativa Fazia caminhada, gostava de dançar Fazia zumba Era muito feliz Mexia com todo mundo Então era uma pessoa muito alegre E eu vou honrar isso na vida dela Foi muito cedo, né? Porque ela tinha vários sonhos Como qualquer outra pessoa E por um acidente trágico desse O sonho dela acabou Então a gente vai fazer Tem que continuar o legado dela Porque era uma pessoa muito alegre E a gente está aqui lutando até o final por ela A alegria e a vida de Iracy Foram interrompidas pelo acidente O adolescente que pilotava a moto Não tinha carteira de habilitação Já que tem 16 anos A informação é que ele trabalhava como entregador Ele foi apreendido E na delegacia contou a polícia Que pegou escondido a moto do tio O adolescente foi liberado Quando a mãe chegou Um dos pedidos da manifestação Foi justiça Faço questão de participar O luto, a família está Eu como amiga também continuo no luto Mas a gente pede justiça Pelo ocorrido Pela imprudência desse motorista Que causou esse estrago na família Irreparável Pode passar o tempo que for A gente vai guardar ela com boa recordação Que a dona Iracy é uma pessoa super divertida Foi amiga da minha mãe Vizinha de muitos anos Mas o tempo que eu ficar aqui Junto com as meninas Eu vou lutar por justiça Um homem de 62 anos Também foi atropelado na mesma avenida E teve ferimentos leves Cinco dias depois do acidente de Iracy Para a família e amigos dela É preciso conscientizar as pessoas E melhorar o trânsito com urgência Melhor isso para o trânsito da cidade Porque está muito caótico Esse lado nosso aqui está esquecido E precisa melhorar Porque foi minha mãe E pode ir mais pessoas A gente não quer isso A segurança no trânsito O que que acontece É cada um fazer a sua parte Se as leis existem Eu como motorista habilitada Preciso cumprir a minha parte E os órgãos também cumprir a parte dele Que é a fiscalização Que são as multas Exercer o cargo que cabe a eles E que nós votamos Para eles representar o povo E é uma região que está extremamente Abandonada E precisa da fiscalização E tudo o que cabe Aos órgãos públicos fazer A prefeitura respondeu que está atenta As demandas do trânsito da cidade Que se solidariza com familiares e amigos De Dona Iracy Abre aspas Em relação à Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira O importante e extenso corredor viário do município A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Irá realizar melhorias na mobilidade urbana Em toda a extensão desta via Incluindo a revitalização das faixas de travessias E implantação de refúgios aos pedestres Nos próximos meses Vale ressaltar que a sinalização de trânsito Não exclui a responsabilidade e conscientização da população Sobre medidas de segurança e o risco ao não cumpri-las Fecha aspas